Música Impacto da Bahia, sigla BAMIMI, categoria Bonda Marcial Show, município Salvador, data de fundação 1995, presidente Flávio Serqueira, regente Matheus Moraes, dirigente Valdeci Lucia, Bruno Xavier, Sidney Sousa, Thomas Edson, Gilmar Silva, Michel Magalhães e Thelon Alves. Orientador de linha de frente, Eric Carvalho, coreógrafo Flávio Serqueira e Eric Carvalho e Lucas Salu. Mó, Valdeci Lucia e Israel Carvalho, repertório tema Uma Viagem pela Espanha, repertório Cason, Profete de Espanha, Fiesta de Los Bravos, El Tigre, El Cubanchero e Santa Esmeralda. Impacto da Bahia, em julgamento! Almeida da Bahia, na Bahia, Antordano, uns caos e o arrebôs, Rio de Janeiro eilleurs. Música Música E o que não cabe ser Que vai do meu amor Eu não vivo sem você Toca é o arde É o nosso maior prazer URÁ! URÁ! Imbal, Maria, Brasil, todos os meus amores URÁ! 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 URÁ Vamos lá. 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 Vamos lá.